O Benfica conquistou uma vitória muito importante ao vencer o Passos Ferreira por 3-2, naquele que acabou por ser o meu regresso ao Estádio da Luz em jogos oficiais. Confesso que já tinham muitas saudades, no entanto, isto inicialmente não foi muito fácil, eu vou-vos mostrar as minhas primeiras imagens no Estádio da Luz. Estamos aqui no início do jogo, isto aconteceu tudo e mais alguma coisa neste pré-jogo, mas estamos cá no Estádio da Luz para acompanhar este seu contor Passos Ferreira, Benfica. Cheguei cá com um minutinho de atraso, mas pronto, não perdi muito. Vamos lá ver como é que isto corre, esperemos que seja aqui a vitória do Benfica e em chegar aqui à liderança isolada do Campeonato Português. Não foi bonito, não estava fácil este início do jogo, mas a verdade é que foi conseguido aqui o objetivo de chegar à partida. Houve muitos sobressaltos, houve dois acidentes, uma ponte, outro um pouco mais perto do Estádio. Acabei por chegar muito em cima do jogo e não havia já sítio para estacionar no Colombo e, portanto, tive que também andar à procura de outro sítio para estacionar. Portanto, foi uma carga de nervos antes do início da partida. Tive que correr cerca de um quilometro e meio para chegar ao Estádio da Luz, mas com muitos ataques que eu acabei por conseguir fazer para chegar ao Estádio da Luz, lá cheguei. E, enfim, tive aqui a oportunidade de assistir a um jogo do Benfica, já tinha muitas saudades mesmo e foi fantástico com este ambiente. Mas não fui sozinho ver este jogo, tive aqui companhia. Portanto, ontem tivemos o nosso amigo Rui, do Miguel da Benfica e hoje temos aqui o Tiago do Miguel da Benfica. Fazemos então aqui uma dupla jornada em boa companhia. Como é que és? Estás com umas boas expectativas para este jogo? Sim. Primeiro, obrigado, Miguel. O que recebês aqui? Conseguimos trazer aqui ao Estádio e fazer acompanhar aqui aos bigodes. Pá, perspectivas para o jogo. Espero um jogo relativamente fácil, uma vitória do Benfica, vitória tranquila, com muitos golos, de referência, bom futebol, já gostei de habituar também neste início da época. Um adversário limitado, portanto, espero-se aqui um resultado recheado a nível de golos, uma boa exibição por parte do Benfica e conseguir então a liderança isolada que a gente deseja. É, de facto, o início da temporada, mas já é bom começarmos logo a liderar. Sim, claro. Isto dizem sempre que quem vai à frente vai sempre... Vai sempre bem. Vai sempre bem, portanto, é isso. Quem vai à frente vai sempre mais confiante, parece que as coisas correm sempre melhor e o objetivo é esse, é passarmos hoje para a frente e não saímos mais lá até ao final do campeonato. É isso mesmo. Vamos ver como é que isto corre e esperemos não se ver muito. Na descrição também vai passar pelo bigode ao Benfica, que vai estar no link na descrição para vocês poderem seguir, se vocês quiserem. Acho que é um conteúdo bastante bom e as coisas vão testar. O primeiro tempo foi algo complicado para o Benfica. Acho que houve um início de jogo onde se experimentou demasiados erros, passos errados, algumas falhas de concentração. E isso acabou por fazer com que a partida fosse inicialmente um pouco difícil. A verdade é que o passar dos minutos fomos melhorando, crescendo na partida. E até podíamos ter chegado primeiro ao gol se não tivesse havido aqui um golo anulado ao Benfica, ao 1h32, por um fora de jogo de Rafa Silva, que foi bem anulado. Rafa Silva estava um fora de jogo. No entanto, naquela que foi a primeira grande oportunidade de perigo por parte do Passos Ferreira, a equipa Paciência acabou por lutar aos 39, acabou por ser aqui um balde de água fria. Eu mal se fomos o golo, eu comecei logo a pensar para os meus botões, ui, toda a gente aí nos comentários vai dizer, Miguel, és um pé frio, não devias ter ido ao estádio, acabas por dar má sorte. Eu já estava a sentir isso, mas felizmente o Benfica acabou por conseguir reagir de uma forma quase instantânea. A resposta do Benfica foi quase indiata e foi muito bom ver que o Benfica, na primeira vez na temporada, que está em desvantagem, responde logo com um golo e acaba por empatar a partida. Acabou por ser aqui uma defesa muito infeliz por parte do guarda-redes Paciência, José Oliveira, que acabou por dar um frango de mostrar a luz. E a partir do golo do Benfica, mesmo faltando aqui poucos minutos para terminar a primeira parte, a partida animou bastante, o Benfica começou a ganhar confiança e teve ali alguns contra-ataques perigosos que acabou por não sair o golo. Ainda antes da reviravolta no marcador, houve um remate ao posto João Mário, o que demonstrava que os encarnares estavam a ameaçar o segundo golo. O guarda-redes de Oliveira saiu da baliza, atingiu a Alexander Bá na área e Arthur Soares Dias assinalou então a grande finalidade que deu então o golo que colocava o Benfica a vencer pela primeira vez neste jogo. A reviravolta no marcador, está aí feita! Aqui há um intervalo, mesmo perdido no intervalo conseguimos dar reviravolta. Fantástico! O Porta Benfica! Estamos já no intervalo, portanto conseguimos aqui uma reviravolta, foi difícil. Aqui Arthur Soares Dias não tem tido aqui uma arbitragem muito feliz. Mas o que é que estás a achar aqui deste jogo? Como sempre Arthur Soares Dias gosta de ser o protagonista, de vez de dar o protagonismo nas jogadoras, nas jogadoras, nas jogadoras. Não é fácil, não é fácil. Mas, exatamente, exatamente. Não entrámos muito bem no jogo, tivemos um golação, 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 tivemos um golação mas reagemos muito bem, muito bem mesmo. Não só conseguimos empatar a partida logo a seguir, claro, como depois tivermos o intervalo na melhor altura do jogo conseguimos empatar. Acho que o gol, o gol, o gol tem quatro, o gol tem chegado assim. Foi mais doido, foi mais doido. E depois continuámos a caminhar e chegámos ainda a voltar à jovem intervalo, é importante. E esperemos agora que a segunda parte do intervalo, não é? Sim, mais consistente, mais dois decisões, mais concentração, mais calma também, sim, claro, uma concentração na primeira parte do início. Um gol muito mais errado, sim. Mais no início, depois, por causa que tivéssemos melhor. Podemos, quando formos o gol, já estávamos o jogador, já tivéssemos melhor no jogo, acabámos cursando o gol a parada, mas sim, esperamos a segunda parte mais calma, principalmente para nós aqui. Sim, vamos relaxar um bocadinho. Exatamente, exatamente. E apanharmos os gols também agora na nossa vida. Sim, agora vamos ter o melhor ángulo para ver todos os gols do Benfica e esperemos que sejam muito. Uma das coisas que eu mais sentia falta era mesmo o ambiente da catedral, já tinha estado em alguns treinos, mas a nível de jogos oficiais ainda não tinha marcado presença e foi, de facto, brutal. Um ambiente extraordinário, toda a gente a cantar, toda a gente a gritar, espetacular. Foram 55 mil espetadores aos estádios, numa terça-feira à noite, o que demonstra bem a grandeza do Benfica. A primeira parte tinha sido animada, o segundo tempo também o foi. Logo nos primeiros minutos houve mais um golo anulado ao Benfica. Alexander Bach colocou a bola no fundo das redes, mas acabou por ser anulado esse golo devido a uma posição irregular. Mas não foi preciso muito mais tempo, aos 56 minutos há então um golo que se esperava que fosse a tranquilidade de Gonçalo Ramos. Mais um, mais um, mais um! Esperava-se com este 3-1 o Benfica continuasse a marcar mais alguns golos e acabasse por tornar esta noite um pouco tranquila. Mas a equipa do Benfica acabou por abusar no desacerto da finalização. Houve grandes oportunidades, mesmo no frente a frente com o guarda-redes. Mesmo à boca da baliza não se conseguiu marcar e podia ser arranjado aqui um 31. Felizmente não foi o caso, mas temos que ter um bocadinho mais de concentração no momento da finalização, uma vez que acabámos por sofrer nesta partida sem necessidade absolutamente nenhuma. Mas enfim, neste regresso ao Estado da Luz tinha que sofrer aqui um bocadinho mais e ainda houve aqui mais um golo do Passos Ferreira que acabou por tornar aqui um resultado um pouco instável e trazer aqui alguma incerteza até ao final do jogo. Mas felizmente o Benfica conseguiu segurar a vitória e conquistou aqui os 3 pontos e conseguiu então a liderança isolada do campeonato português. Portanto, acabámos por conseguir ganhar, foi bem mais difícil do que era esperado, tivemos de sofrer aqui um bocadinho, tivemos de controlar aqui o coração, mas está a vitória segurada, conseguimos a liderança isolada, mas gostávamos de sofrer tanto, é? Não, foi um objetivo cumprido, mas de qualquer forma este jogo já devia ter ficado resolvido há muito, muito tempo. Tivemos oportunidades para isso? Quantidade de oportunidades para o Benfica desperdiçou, não justificava depois este sofrimento final, este terceiro jogo para termos ganho, empate de 1-5-1 e acabámos de ficar 1-3-2 e… Aquele segundo gol sofrido foi desvençável e podemos ter marcado ali uma… Tivemos chance mais do que o que tem, parece, para conseguir aumentar. Há algum desacerto na hora da finalização, mas enfim, há aumentos para conseguir dar a vitória. Como é que é, Diego? Ainda abraço para ti, pá! Foi difícil, mas está a conquistar daqui os 3 pontos, agora é esperar aí para conseguir manter esta liderança. Exato, é já na próxima sexta-feira, vamos chegar outra vez para apoiar o Benfica e… Vai ser aqui mais um jogo difícil, mas tenta-se ganhar, tenta-se vencer e continuar a nossa luta para manter-nos a liderança, mas acabou por ser aqui um bom sotaque. Fala aí que achas que foi o destaque nesta partida. Eu diria destaques Rafa, Florentino novamente… Muito bem, Florentino mais uma vez, espetacular… O Mário também teve bem e eu também, ele também teve imperial… Boas cortes, cortes decisivos, cortes decisivos… Acabaram por ser os 2 primeiros golos que sofremos no campeonato, não tínhamos feito nada… E acabámos por sofrer golos contra uma equipa que ainda não os tinha marcado… E acho que o Odisseis sofre 2 golos e não faz uma defesa… Acho que sim, acho que sim… Eu não me lembro de uma única defesa… Acho que sim… Se viermos os 2 únicos remates do que fazes… O primeiro gol… Exatamente… Veio mais concentração… Mas enfim… Lá se fosse com os 3 pontos… Objetivo… Exatamente… Objetivo cumprido… Saímos daqui com algumas dores de coração… Mas finalmente acabamos por sair com um sorriso na cara… O Tiago Oitá teve aqui a dura tarefa de me estar a aturar… De facto não foi fácil… Principalmente na parte final do jogo… Onde eu estava uma pilha de nervos… Mas felizmente conseguiu-se a vitória… No fundo agradecer mais uma vez aos bigodes pelo convite… Obrigado pela simpatia… Na próxima vez espero que o resultado seja o mesmo… Ou seja uma vitória do Benfica… Mas que haja menos percalços… E que a gente possa começar a fechar logo no pré-jogo… Para estarmos completamente preparados… Para os desafios do Benfica… Acabou por ser de facto aqui… Uma exibição mais difícil do que estava à espera… Mas é assim mesmo que o futebol… Por vezes tem estas surpresas… No qual estamos com a expectativa… De conseguir aqui… Um resultado simpático… Sem grandes sobressaltos… E depois a exibição acaba por ser um pouco mais difícil… Mas ainda assim… Analisando a performance dos jogadores… Acho que foi uma exibição positiva… É certo que podemos ter feito um pouco mais… Ainda assim… Acho que fizemos o suficiente… Para conseguir conquistar os três pontos… Houve aqui alguns jogadores… Que mexeram as medidas… João Mário esteve muito bem… Com mais um gol e uma assistência… A demonstrar o bom momento… De forma que está… Rafa Silva… Também apresenta um bom nível… David Neres e Gonçalo Ramos… Também marcaram… Mas algumas más decisões… Tanto de um como de outro… Acabaram por não fazer… Como que tivesse uma exibição perfeita… Mas especialmente… David Neres demonstrou… A sua grande capacidade… A nível de finta… Que foi extraordinário… Será que também… Mais uma grande exibição… De Florentino Luís… Está mesmo… De uma excelente forma… Este jovem médio… E demonstra aqui… Ter uma grande capacidade… Para continuar… A evoluir… E a Cristiano Luí fica… De sua vez… Na defesa de Sacava… Otamendi… É certo… Que no segundo golo… Do Passos… Podia ter feito um pouco melhor… Mas ainda assim… Concediu… Alguns bons scores… Bem como a grande surpresa… Deste onze inicial… Alexander Bach… Que acabou aqui… Também… Por fazer uma boa exibição… Demonstrar que tem qualidade… E que pode ser aposta… Mais vezes… Que no titular… Apesar de todas as peripécias… Até chegar ao Estádio da Luz… E de… Acabar por ter aqui… Uma exibição… Um pouco mais de defesa… Do que era esperado… Onde… Acabámos… Por ser um bocadinho mais… Acabou por ser aqui… Uma vitória… Um regresso… Uma vitória… Sabe… Ainda melhor… Foi um jogo difícil… É verdade… Mas está então… Conquistada… A liderança… Do campeonato… Agora… É continuar a trabalhar… Ainda é muito cedo… Para festejos… Vai haver… Muitas batalhas… Vai haver… Muitos jogos difíceis… E o Benfica tem de estar… Concentrado… Focado… Continuar… A ganhar… Os seus jogos… A querer estar novamente… No Estádio… Foi extraordinário… Eu sei… Que vocês também gostam das lives… E iremos trazer… Obviamente… Os dois conteúdos… E é de facto… Saboroso… Fechar aqui… Uma vitória… Do nosso glorioso… Eu sei… Que este vlog… Foi aqui… Um bocadinho caótico… Perdoem-me… Porque… E efetivamente… Acabei por ter aqui… Algumas dificuldades… Chegar um pouco mais cedo… O objectivo… Era chegar mais cedo… Ter aqui… Um pré-jogo… Mais divertido… E poder falar aqui… Com alguns adeptos… Mas enfim… A coisa não se deu… E de facto… Foi muito bom… E esperemos… Em breve… Ter aí mais um vlog… Um pouco mais consistente… Eu também… Tenho que aprimorar aqui… Algumas coisas… Porque… Confesso… Que ainda… Tenho de dividir um bocadinho… Nesta cumprimento do vlog… Mas enfim… Espero que tenhas gostado deste vídeo… À mesma… Espero que tenha sido interessante… Para ti… Teres visto esta experiência… Do jogo… Beifica Passos Ferreira… Um pouco mais de perto… Nas bancadas… Espero que tenhas divertido aqui… Um bocadinho… E vamos a isso… Malta… Não te esqueças de deixar na caixa de comentários… O que é que achaste desta partida… Se gostaste da exibição ou não do Beifica… Qual é que foi para ti… Os destaques deste jogo… E já agora… Viste que ficaste até ao final deste vídeo… Mostra aqueles daqueles que vão para o canal ao máximo… E coloca na caixa de comentários… Esta é a regressa à luz… Eu sou o Miguel Alexandre Pereira… E estes foram os 5 Vinícius da Beifica…